Eu subo nesse palco, minha alma cheira algo Como um bumbum de bebê, de bebê Minha alma negra, só quem é Calividente pode ver, pode ver Trago a minha planta, só quem sabe onde é a lua Saberá me dar valor, dar valor Fale quanto pesa, pra quem pesa o novo mundo tão bom Fogo eterno pra fugentar, o inverno pra rocundar Fogo eterno pra consumir Eu venho para a festa, sei que muitos tem na testa O danço como um sinal, um sinal Eu como o devorto, trago um cesto de alegria Tiquital, tiquital Há também o cantar, o queimando é o Deus da música Pedindo pra deixar, pra deixar Derramar, derramar o bálsamo, fazer O canto, cantar, o canto Sai do chão aí, galera Sai do chão Fogo eterno pra chantar Fogo eterno pra consumir Fora daqui Fora daqui Spark, 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 spark Muito obrigado, Rio Muito obrigado, Gilberto Gil Venho para a festa Sei que muitos têm na festa O Deus é como um sinal Um sinal Eu como seu corpo Trago um senso de alegria De alegria de pintar De pintar Eu trago a minha banda Só que quem sabe hoje é doada Só terá lhe dar valor Me dar valor E vai enquanto peça Pra que bem e peça Pra que o mundo tão bom Do mundo tão bom Sim Na, 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 na You Yeah! A CIDADE NO BRASIL